O que é o Spiders? O que é o Spiders? Usar Spiders significa nós ter uma lavoura limpa com uma maior produtividade. Eu sou Neri Agostinetto, gerente da Fazenda São Joaquim, do Grupo Benão, situada no norte do Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha. Essa área era uma das piores áreas dentro da fazenda, era a área mais infestada. E hoje nós temos ela como uma das áreas mais limpas, uma área sem invasoras. Aí se buscou alternativas. E qual seria a melhor alternativa? Achar um produto que pudesse ser eficiente em pré-emergência, que era uma situação que já se usava há muito tempos atrás, quando era plantio convencional. E nessa busca de um produto, a gente chegou então num produto que tem funcionado bem, que é o Spiders. Essa limpeza da área, esse manejo se deve muito ao Spiders. Ele nos auxiliou, vamos dizer assim, 100% da área. Como foi muito grande aquela carga de semente que ficou, logo após a secação a gente notou muitas plantinhas de buva. E aí qual é a opção que você tem? Vamos então partir para um controle pré-emergente. E aí é que a gente usou o Spiders e teve um controle muito eficiente e segurou a lavoura limpa até o final. O Spiders deu um bom controle em folhas largas, um excelente controle, digamos assim, e deu uma grande supressão em gramíneas. Controle eficiente na largada da lavoura, começar com essa lavoura limpa desde o início. Não deixar que a planta da linha se instale para depois eu tentar fazer um controle que, sabidamente, não tem maiores resultados. A modalidade de uso dele é tranquilamente para quem trabalha com o produto, se encaixa perfeitamente naquilo que a gente busca de controle eficiente para os agricultores que a gente acompanha. Foi o primeiro ano que nós utilizamos Spiders. O resultado foi bom. Nós utilizamos 200 hectares aqui nesta área. E para o próximo ano nós vamos fazer 100% das áreas problemas. A manutenção de uma lavoura no limpo desde o início até o final do seu ciclo, ela consequentemente vai aumentar a capacidade produtiva. A gente tem visto a nível de campo que os maiores problemas são quando a gente não consegue fazer um bom controle de insos. Quanto maior a infestação, maior é o resultado do Spiders. Creio eu que é a área que nós vamos ter a maior produtividade dentro do grupo menu. Pensando hoje em controle pré-emergente de plantas daninhas de folha larga, eu usaria o Spiders como um produto que eu recomendaria a meus clientes. Porque pelo aquilo que a gente já trabalhou no campo, pelo conhecimento que a gente tem do produto, ele funciona muito bem. Pela experiência que nós tivemos aqui nesta área desse ano, nós usamos e recomendamos aos colegas produtores que utilizem esse produto pré-emergente que é o Spiders. Música Música